Agora tem um clã lá, né, praticamente. M3 de stress. Vai B mesmo ou vai ter fake? B mesmo. Então vai, danada. Olha o rato aí, ó. Vem olhar lá. Matou o cara, gente. Olha, tá fechado. 3 L. Traz uma. 2 L. Tomou na farfa. 2 L. Vamos lá, danada. 3 L. 1 L. 4 L. Como é isso, véi? Ai, se eu tiro essa Alp tem L Mira a L Vou falar se tem Entra junto com o cara aí, o azul, véi Procura, né? Eu dei realmente no cara do Welly Não, não, não Os turistas ganham Foi seco Ô, véi, você é boludo? Só, 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 sim, só sim Eu tô foda Vai ser boludo Meu irmãos Vai desço Vai tomar uma varada, hein Caralho, amarelo Que que você fez, véi? Que que eu... Você andou, o cara matou Não, vence Valeu 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 Eu já sabia que você tava na van Eu sei Agora é pra matar, hein Um O cara de O cara de O cara, você pode me confundir Tem que увидеть Tô pecendo a cabecinha Minha dasa, minha dasa à esquerda Vai, mata ele Pega a C4 C4 Esquerda Cadê? Direita Vai, tchau Aff, velho CT, CT, CT Opa, você tava olhando lá e não mudou mais Boa Pega a minha da Hello Kitty lá, é mais bonito Pô, velho Não para de olhar o lugar não Tô do seu lado O que que você quer? Eu quero ela Ih, sobrou uma K na base Tô de up Tô de up Tô de up Tô de up Caricinha 1 Caricinha 1 Tô de up 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 Vamos jogar só Não dá, velho Os caras só vão morrer Cê Lógico, mano Se eu quero fazer uma Smoke Não quero fazer nada O que é que entra na mira? Ah, o que é que passa? Tá aqui, a janela Briga Man, vem meia Pega a pedrinho aqui Tá mirado, ele tá mirado, vamos embora Ele, ele Tá mirado Tô chegando Tô chegando Tô chegando Vem, vem Tão ganas, não é ele Tchau 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 1x1 Ta ai, ta ai, Diogo Ele deu o passo ali, oh Valeu, valeu, valeu Ele tinha andado, pô Era pra ter dito que eu ouviu o passo, que eu pensei que tu tinha visto ele Não, pô Vai dar uma desmocada aqui, velho Vai dar uma desmocada Vai dar uma desmocada Vai dar uma desmocada Vai dar uma desmocada Puxa o tapete Liga, liga Puxa o tapete Ta no rato Outra nas fotos Calma, calma Tem liga E eu to eco Outra entrava de pra lá Puxa Puxa, menos 36 Só plantar, só plantar, planta, planta O que é? O que é que ninguém ganha? Vou fazer um barulho aqui na B Tem um palácio amassado Tem um Hater Tem um palácio amassado Tem um palácio amassado Tem um palácio amassado Down ele não vai voltar não não volta a gente da GG 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 O azul está enterrado, além de sair mais não Falei, Helium Flashback. Counter-terrorists win. Let's go, my brothers. Smoke! Check in! Come on, come on. Volta pra cá com a C4. Sério que esse boy voltou agora, véi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. C4-terrorists win. E eu vou jogando a moral agora? Eu quero jogar uma moral. Ea, fala ai. Dá o call ai. Ninguém vai falar nada não? Ficou Ligou lá, pandinho? Ok, não, não era Ficou Vou pegar a laranja Baixo da caicinha Boa Calma aí que eu estou chegando aí Liga, ligaria, deu de albio Eu vou passar dele, mas esqueci que eu tô com essa 4 Carci Vou plantar, vou plantar Carci Vou pegar a caverna, vai caverna Vai caverna, vai caverna Vai caverna, vai caverna Tinha caverna, boa 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 E aí, vamos onde? Boa! Boa, moleque. Help, chame lá. Boa, aí o cara arruiu seu tapete. Boa! 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 eu tô achando o tapete o el, poxa 2 el, mais 2 el, 2 el, vou pegar c4 o que é o o fronte? oh, para a liga temo que... O que é isso? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Go! Throwing fire! Ah, é o que é bom! Throwing smoke! Hot! Ah! Já entrou o Jumbo, já! Vai logo, vou acabar logo! Não, tô sem pé! Os caras falando que o matchmake ia melhorar, eu tô vendo que não, velho! Rapaz, de jeito não, velho! Chito é chito! Ola! Que a outra? Ola! Tá tudo tapete, ó! É bem! Ola! 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 Ola!